Também conhecida como monstera deliciosa, a costela de Adão é uma planta com cor vibrante e tamanho ideal para decorar o interior do lar. Originária da região do México, ela está adaptada a climas tropicais, possuindo longas folhagens entrecortadas, simulando a aparência de uma costela, daí a origem de seu nome. Como é uma espécie que se adapta bem em ambientes internos, é possível utilizar a costela de Adão em qualquer ambiente da casa. Se optar por um exemplar da planta com poucas folhas, é possível utilizá-la na decoração de qualquer espaço, por menor que seja. Que tal mudar o visual do rol de entrada, corredor ou entrada do elevador? Espécie que se adapta bem tanto em ambiente interno quanto externo, ao ser plantada no jardim, ganha proporções maiores, incrementando o visual da área externa. Dentre os cuidados necessários, é importante frisar que esta planta é considerada tóxica, devendo ser disposta a longe do alcance de crianças e animais domésticos. Se uma de suas folhas for consumida, pode causar reações alérgicas e sintomas como náuseas e vômitos. Em relação aos cuidados de seu cultivo, demanda rega duas vezes por semana, devendo ser posicionada em ambiente com iluminação solar indireta. Seja utilizando arranjos de flores ou plantas para incrementar a decoração, trazer a natureza para o interior do celular é sempre uma boa opção.